Boa tarde, venho apresentar a minha música, A Natureza. A minha natureza que Deus criou, ouço os animais gritando, pedindo socorro pelos seus demastamentos e suas mortes. Nananana, nós devemos fazer alguma coisa para não sumir a nossa natureza. Nananana, o que Deus criou não pode sumir do mapa da terra. Nananana, o mar que é lindo e cheio de vida dentro dele, não deixa a poluição destruir com o nosso mar. Nananana, a natureza é tão linda para acabar assim desse jeito. A natureza é tão linda para acabar assim desse jeito.